Bom dia, pessoal. A gente vai começar aqui com a palestra técnica do CISLI. Gerenciando nuvens privadas com o Zen Cloud Platform. O TCP é a versão em código aberto livre do Citrix Zen Server, em que a comunidade está trabalhando. O palestrante é o Lost Chider Santiago. Ele é especialista em virtualização Citrix, interoperabilidade Microsoft Linux e sistemas clientes. Bom dia, pessoal. Eu queria agradecer ao CISLI pela oportunidade. E hoje nós vamos falar sobre o XCP. E o tema da nossa palestra é Gerenciando nuvens privadas com o Zen Cloud Platform, o acrônimo XCP. Meu nome é Lachari Santiago, esse é o meu blog, www.centralcloud.info. E quem quiser me seguir no Twitter é arroba lsantiagos. Então, quem quiser trocar ideia, reinteragir depois da palestra. Certo? Então, vamos continuar. Já foi apresentado. Vamos lá. Antes de falar do XCP, a gente tem que falar sobre o Zen. E o que é o Zen? Então, já está descrito aqui na palestra, que é um software livre de virtualização para diversas arquiteturas. Não está na apresentação, mas até para a ARM. Então, é um projeto desenvolvido pela Samsung. O que o Zen permite é a execução de vários sistemas operacionais simultaneamente sobre o mesmo hardware. Isso qualquer virtualizador faz. Mas o Zen já é um software de produção, de ambiente de produção para servidores. E o Zen, ele foi originalmente desenvolvido por um projeto de pesquisa da Universidade de Cambridge, liderado por Ian Prat, que foi o fundador da ZenSource. Então, tinha a versão gratuita que era o Zen, que foi criado em 2003, e foi criada a empresa chamada ZenSource. O que foi que aconteceu? Em 2007, a ZenSource foi adquirida pela Citrix. Até o valor da operação, para vocês verem como o Zen é um virtualizador importante no mercado. Foi pelo valor de 500 milhões de dólares. O que aconteceu em 2009? A Citrix, ela devolveu esse código para a comunidade. Então, o ZenSource agora, ele passa a ser código livre, sobre licença GPL. Então, o que é que significa? Que o XCP nada mais era do que a versão free, a versão livre do Citrix ZenSource. Assim como o Red Hat tem o Fedora, a Citrix tem o XCP como sua versão livre. Hoje, a Citrix suporta o desenvolvimento do projeto PenSource. Ela comercializa a versão empresarial do software, mas ela apoia em todos os aspectos a versão free. Inclusive, até o hospedagem do site é garantido pela Citrix do Zen. Vocês teram uma ideia do Zen? O primeiro lançamento público do Zen foi disponibilizado em 2003. Então, já é prevário já que tem uma longa história no mercado. Certo? Então, vamos lá. E quem quiser mais informações sobre o Zen, é o zen.org. Quem entra lá no site. E o que é? Nós temos o Zen, descobrimos a história do Zen. E o que é o Zen Cloud Platform? Eu já falei para vocês que foi o que? O Zen Cloud Platform foi originado do código do Zen Server que a Citrix disponibilizou para a comunidade. Aqui tem um pouco da história que ela já vinha ensinando há algum tempo que ela queria abrir por completo sua solução de code, de nuvem, que era o Zen Server. Por quê? Porque a comunidade pode fazer testes, cobrir bugs, pode fazer alguns testes, colocar algumas implementações que não a Citrix, até que fiquem maduras, para que a Citrix possa implementar na versão final do Zen Server. Ela liberou em 2009, como eu já falei. Aqui tem alguns links falando sobre essa liberação. licenciada pela GPL2, para quem quiser mais detalhes da licença GPL2, tem aqui o link também na apresentação. Essa apresentação está disponibilizada no SlideShare. Quem quiser depois acessar essa apresentação, eu vou estar disponibilizando no Twitter o link para ela. Então aqui, o Cloud Zen Pro terá as mesmas funções disponibilizadas no Citrix Zen Server. Ele até, a versão gratuita, que na verdade o Citrix Zen Server tem uma versão gratuita. E o XCP tem até mais funcionalidades do que a função gratuita do Citrix Zen Server. Por exemplo, memória dinâmica. Memória dinâmica no Citrix Zen Server é paga. É na versão paga. E já no XCP não. Ela é totalmente gratuita. Então tem muitas outras coisas também, que são pagas no Citrix Zen Server, na versão free, mas no XCP elas já são gratuitas. Só para a gente ter um panorama do Zen, muito se fala em VMware, a IPv da Microsoft está vindo aí, o pessoal está falando muito agora de KV, Red Hat, mas o Zen é líder em cloud públicas. É o IPviz o mais utilizado. Cerca de 90% das máquinas virtuais que estão rodando em nuvem, elas executam Zen. Certo, pessoal? Não é VMware, não é IPv, não é KVM. Agora, existem vários sabores do Zen. Existe a versão do Zen da comunidade, existe o XCP, existe o Citrix Zen Server, até a IBM tem o seu Zen. Enfim, existem vários sabores, mas todos usam o Zen, que é o oriundo do Zen da comunidade. Certinho? Então aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, Hackspace dos Estados Unidos, não está aqui, mas a Amazon também, a Globo.com, a Globo.com, eu acho, se eu não posso até enxagrar, mas é o maior case de Zen do Brasil. Então, se você está assistindo a novela, perdendo a novela das seis e está assistindo de novo, você está usando o Zen, se está o Globo.com, se você está utilizando o Zen. Então, todas as máquinas virtuais, o ambiente virtualizado, a cloud da Globo.com, é executada em cima do Zen. Esse wirelink, provedor de internet, é o data center que eu trabalho aqui em Fortaleza, nós também usamos o Zen. e existem diversos outros casos de Zen. Ah, mas o Zen é uma plataforma madura, uma plataforma robusta? É madura, é robusta, ela já está aí no mercado. Tem grandes parceiros apoiando, como Intel, como Samsung, como IBM, a própria Citrix hoje, que é uma empresa de valores de 12 bilhões de dólares e que apoia o Zen. E tudo isso é oriundo de onde? Nada disso, se não fosse a comunidade, o Zen OSS, ela não existiria. Então, é a força da comunidade que permite que essas empresas até consigam retirar lucros em cima do Zen. Então, tudo isso é oriundo da comunidade. O tema dessa palestra, que eu falo em cima do XCP, é o que? Porque é uma implementação mais fácil, relativamente mais fácil em relação ao Zen OSS, ao Zen da comunidade. Você tem que instalar o Linux, depois instalar o Zen. E é já um produto que é voltado para Cloud, para a nuvem. Já tem ferramentas, já tem funcionalidades. Essa própria praticidade permite que esse produto seja melhor seja de mais fácil implementação para o ambiente de nuvem, que é o ambiente que nós temos no dia de hoje. XCP em poucas palavras, pessoal. Olha aqui. Ele é muito simples. É o mesmo conceito do Zen, que ele utiliza Zen. Você tem o Hardware, que é o Hypervisor, uma fina camada de software aqui. Você tem o DOM Zero, que faz o controle das máquinas virtuais, que são os DOM US. Então, não vou entrar muito em detalhes, mas aqui só para vocês verem a arquitetura. Quem tiver um conhecimento de Zen, vai entender melhor. E aqui você tem as interfaces de gerenciamento. Se vocês virem aí, quer dizer que o XCP suporta o Windows? Mas suporta bem? Então, eu tenho um ambiente misto na minha empresa, que é o que acontece na maioria dos casos. Sim, suporta o Windows. Por que suporta o Windows bem? Porque quando a Citrix abriu o código, ela liberou os drivers do Windows também para a comunidade. Então, quer dizer que a mesma performance e funcionalidade que ela tem no Citrix em server, vai ter no XCP também. FreeBSD é novo, está vindo agora. Então, está na 1.1, acho que está experimental, mas na 1.5 já deve ir melhor. E Linux é um Bluetooth, CentOS, Red Hat, SUS Enterprise, Debian, Fedora funciona bem. Certo? Então, é uma pilha de virtualização de servidores. Qual a diferença? Como é que a instalação e o funcionamento do XCP? O XCP, na verdade, ele é um ISO que você baixa do site da zen.org, da Oboot, Next, 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 Finish, e o IPvai já está instalado. Então, assim, você não precisa instalar o CentOS para depois instalar o Zen. É só você instalar o da Oboot na ISO, fazer o passo a passo, que é configurar IP, configurar NTP, por exemplo. São pouquíssimas opções. E esperar instalar e reiniciar. Pronto, o IPvai já está pronto. Então, são em poucos minutos. Então, se der certo, se sobrar um tempinho, eu vou até rodar um vídeo que é mostrando em 2 minutos e meio, até menos, como é que é feita a instalação do XCP. Para você ver como é prático e como é rápido. Então, assim, ah, eu não preciso saber qual o Linux que vai funcionar, o Linux que funciona melhor com o Zen, compilar a kernel, aí tem que atualizar. É o mesmo Zen? Eu tenho as mesmas funcionalidades? Não. Não tenho as mesmas funcionalidades. que a versão do XCP, ela é sempre a versão anterior do Zen, que está no topo, que foi lançada. Então, tem algumas funcionalidades que elas não vão existir. Mas, mesmo assim, vale a pena. Mesmo assim, vale a pena. Então, aqui já o XCP em poucas palavras, então vamos passar aqui para o próximo slide. Pronto. XCP e projetos de nuvem. Todo mundo sabe agora que a onda do momento é nuvem. Até hoje você não tem mais servidores virtualizados, você agora tem nuvem pública e nuvem privada. A nuvem privada é os servidores virtualizados que estão no seu ambiente, na sua empresa. A nuvem pública que está em Amazon, que está em... ou é aqui? Que está em Amazon. Deixa eu passar para... Aqui mesmo. Que está em Amazon, que está em Hackspace, que está em UOL, que está em LocalWeb. E... É o... Aqui. E... O XCP é o quê? É o virtualizador, mas nós precisamos de ferramentas para gerenciar essa nuvem. Gerenciar a nossa nuvem privada, fazer a conexão entre a nossa nuvem privada e a nossa nuvem pública. Então, ah, eu tenho servidores na Amazon e eu tenho servidores em casa, na minha empresa. Como é que eu faço essa ligação? Como é que eu faço essa interligação? Como é que eu faço esse gerenciamento? O que é que a comunidade também já está trabalhando com ferramentas, por exemplo, como... As top para XCP, Open Nebula, Cloud Stack e Open Stack. Certo? O Open Nebula já tem suporte ao XCP 1.0. Na verdade, o XCP teve a versão 0.1, 0.1, 0.5, 1.0, que foi a versão release mesmo. A 0.5 eu já utilizava em produção e era fantástica. Então, assim, funcionava muito bem. Foi lançada a 1.0. A 1.1 foi só com a versão de bugs. Daqui a pouco eu vou falar do que está vindo na versão 1.5. Mas é um produto que... Começou em 2009, nós estamos agora no final de 2011, em apenas dois anos, nós já tivemos quatro releases. é um produto que está em evolução constante. O Cloud Stack tem a versão XCP 1.0 e 1.1. Open Stack, XCP 1.0 e 1.1. Então, essas ferramentas já vêm suportando desde a versão anterior, que é a 1.0. Quais são a... O que é que eu queria falar para vocês? Nós só temos só essas três ferramentas que podem suportar a XCP e nos garantir gerenciamento, funcionalidade. Não. Olha todo o ecossistema do XCP, pessoal. Olha o tanto de ferramentas que nós temos. Então, é um mundo novo. Essas ferramentas também conseguem gerenciar a Zen da comunidade? Sim. É porque existe uma diferença entre o próprio gerenciamento do Zen da comunidade e do XCP. As linhas de comando, elas são diferentes. A própria... A própria pilha, como ele é estruturado, ele é diferente. Então, na maioria dos casos, existem ferramentas para gerenciar o Zen e para gerenciar o XCP. Então, se vocês olharem aqui, vai ter tudo. OpenNable, OpenStack, CloudStack, que são gerenciamentos de nuvem. Deixa eu pegar aqui com mais detalhes. Por exemplo, XVA. Ah, eu tenho um ambiente todo em Zen da comunidade. Eu quero migrar essas máquinas virtuais para... XCP. Esse XVA, ele consegue migrar? É... Alguns... O VPSM, você consegue fazer gerenciamento por iPad, iPhone. Aqui já tem ferramentas como Citrix and Center, que esse cara aqui é essencial, que a gente vai saber mais um pouco lá na frente. Tem os projetos como ZenWebManager, como ZenTific. OpenVSuite, também, que é muito importante, que agora é a pilha padrão de rede do XCP. Ok? Então, alguns desses projetos, eles estão um pouco lentos, eles não estão tendo atualizações. Outros projetos, eles estão mais rápidos. Mas o importante é que a comunidade está se mobilizando, está desenvolvendo soluções para a nuvem. Isso é que é legal. Então, pessoal, só para a gente entender, eu falei para vocês, mas o conceito de público, privado e nuvem híbrida, e app de cloud. Então, nós temos um ambiente de TI da empresa, nós temos a nuvem privada, que nós temos, porque está pequenininho, mas tem OpenStack, OpenNébula, Eucalypse também, mas Eucalypse não tem suporte ao XCP, certo? Nós temos a nuvem híbrida, que é o quê? Que é a nuvem que está em contato com provedores de cloud, como o Amazon, como o Hackspace. Olha aqui, para vocês terem uma ideia, tem até a logomarca aqui da Microsoft, porque a Microsoft, se vocês sabem, tem uma nuvem também, que é o Windows Azure, que é um conceito já de aplicação. Você não coloca, só para a gente não entrar em muitos detalhes, é um conceito de que você não coloca a máquina virtual, mas você coloca a aplicação. Então, para desenvolver uma aplicação em .NET, eu quero só subir a aplicação. Então, você consegue só subir a aplicação. Que já é o conceito que a gente chama de sites, que outros também têm. Então, isso quer dizer que nós temos um ambiente que total interoperabilidade entre o mundo Microsoft, o mundo Linux, caso, que são ambientes que a gente consegue ver por aí. E integração também com outros provedores de cloud. Porque, por exemplo, a Amazon, ela tem o gerenciamento de imagens e ela tem o storage, que é o S3. Então, eu quero desenvolver que o meu software de backup dentro da nuvem privada, ele consiga salvar diretamente na Amazon, sem ter máquina virtual. Eu contratei 100 GB de espaço, eu quero que salve o meu backup na Amazon. Lá no S3, o meu disco de 100 GB lá que eu que eu contratei. Então, o software de backup, ele já tem um API que já se conecta ao armazenamento da Amazon, ele já vai salvar. Então, um bom exemplo disso que o pessoal está desenvolvendo é o Nimbus, que é um backup baseado em Bacula. O pessoal lá de Natal da Visual. O pessoal da Nimbus está trabalhando muito forte em cima disso para que o backup dele já consiga salvar. Isso quer dizer que eu posso criar a minha própria Amazon dentro da minha empresa? Sim. Como é que você vai criar? Vou voltar aqui o slide. Você vai criar com esses três caras aqui. Com OpenEbula, CloudStack e OpenStack que tem suporte ao XCP. então eu posso fazer com que a minha aplicação esses caras aqui tem suporte a API da Amazon que já está bem documentado. Então eu posso fazer com que a minha aplicação coloque a API da Amazon, instale o CloudStack, OpenStack ou OpenEbula e a partir daí eu posso fazer isso dentro do meu ambiente de trabalho. Dentro da minha empresa. Então eu vou só adiantar aqui. Então, passamos aqui um pouco do conceito. CloudStack. Por que que eu estou dando ênfase a esse gerenciador de nuvem? O CloudStack nada mais era de uma empresa chamada cloud.com que a Citrix comprou essa empresa e fez o que? Pegou o código que era a versão paga e distribuiu para a comunidade. Então nós temos o gerenciamento de nuvem robusto, escalável, com muita funcionalidade e gratuito. Então quem tem é só chegar lá no site, fazer o download, fazer a instalação, tem suporte a Debian, Red Hat, Ubuntu, diversos temas operacionais. É só ir lá e fazer o download da ferramenta top, já com muita funcionalidade. Os outros, só voltar aqui. o OpenStack também é um produto que era o gerenciador de nuvem do Hackspace, que era um provedor de nuvem americano. Eles liberaram o código para a comunidade. A NASA usa ele para gerenciamento dos seus servidores e a partir disso eles pegaram e transformaram em OpenStack e a comunidade está começando a desenvolver. Um dos problemas que nós estamos encontrando é que ele é extremamente complexo, até na sua instalação. Então assim, é um mundo novo. A gente já tem experiência e encontra muita dificuldade de implementação dele. Mas é um produto que a cada seis meses já tem versão nova. Então acho que nos próximos seis meses ou um ano isso já está mudando. O OpenEbula também segue o mesmo conceito. Então o que é que fica? Você tem que ver qual dos três supra a sua necessidade. Você tem que ver que todos têm recursos diferentes, têm modo de funcionamento diferente e vocês têm que ver qual que se encaixa no perfil da empresa de vocês, no trabalho de vocês. Certo? Mas o CloudStack, a vantagem dele para quem usa XCP é porque ele já tem total suporte. Ele já é desenvolvido pela Citrix com suporte já direto à ZenServe e à XCP. Então já é um produto que já está bem alinhado. E ele apoia o desenvolvimento do OpenStack também. Então são produtos que trabalham lado a lado. Certo? Trabalhos em curso com o XCP. Já foi lançada a versão 1.1 que foi correção de bug. Eles estão eles são sempre bem pontuais se atrasar no mínimo um mês ou menos ou no máximo mês que é o que lançar já a versão 1.5 que é com o Zen 4.1 o CERN já 2.632 coisa legal pessoal disaster recovery essa aqui é uma funcionalidade que ela é caríssima nos hypervases pagos. Tem na vez eles já vão já estão prometendo já entregar já tem isso no Zen da comunidade? Tem. Mas pro XCP ainda não tinha eles vão estar desenvolvendo que já é a forma mais fácil de implementação. GPU isso aqui é o que? Que você vai colocar uma placa de vídeo num servidor físico e vai dizer eu quero que essa máquina virtual acesse essa placa de rede essa placa de vídeo aceleradora desculpe. Então você vai poder rodar aplicações que requerem alta performance de vídeo em máquinas virtuais. Ele já vai ter suporte. 1TB de host 1TB de memória no host isso aqui pode parecer muito mas dependendo do ambiente é muito pouco ele só suportava 256GB de RAM hoje a maioria dos hypervives já suportam 1TB 2TB então dependendo do ambiente é muito boa essa mudança e novos servidores virtuais convidados suportados solares um butu 1010 funciona o 1110? Funciona a versão mais nova? Funciona mas o que eles garantem que funciona o que é suportado é o que está lá na lista certo? Por exemplo o Fedora tecnicamente não está na lista mas eu tenho implementações do Fedora funcionando perfeitamente então o que e o mais interessa uma coisa boa porque o o dom 0 do Zen ele já está vindo agora dentro do kernel a partir da versão 3 então qualquer novo sistema que for virtualizado que tiver já o kernel 3 teoricamente ele já vai ter suporte ao Zen que já vai estar vindo implementado então isso vai aumentar muito o leque projeto cronos o que é o projeto cronos? hoje você instalar o xcp você tem que ir no site da boot na ida e fazer a instalação como eu falei para vocês no começo next, 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 finish só que o que aconteceu? ele ficava amarrado no CentOS você não tinha liberdade você tinha sempre que usar aquela ISO o que foi que eles fizeram? eles desenvolveram o xap que é o gerenciamento para um boot e debia agora você vai poder fazer sabe o que? instalar o xcp a ptgued está o xap então eu posso instalar meu debia e fazer a instalação do xcp como se fosse uma aplicação virtualizador eu quero instalar o virtualbox então eu vou lá na ptgued e faço a instalação se tiver no repositório o xcp vai ser a mesma coisa eles estão desengessando esse formato e ter que baixar ISO só usar como é que está isso aqui hoje ele está bem lento ele não está está tudo muito ainda alfa então não tem você pode testar pode mas ainda está em desenvolvimento o plano inicial é para a Debian Ubuntu 12.04 então quando chegando nessa versão 7 do Debian na versão do Ubuntu 12.04 já vai estar lá no repositório então já vamos ter a oportunidade de fazer essa implementação mais fácil e depois estender isso para Fedora e outras distribuições certo? como eu falei para vocês qual é a vantagem? é porque fica mais flexível a implementação do xcp você pode escolher o linux que você quer usar às vezes você tem muita expertise em Debian mas o xcp ele é todo em CentOS então você tem essa comunidade de se adaptar a distribuição que você tem mais conhecimento que você está usando aqui é o que tem até o momento o que está trabalhando em Debian e Ubuntu ainda está bastante limitado mas as coisas de um ano isso já vai estar já vai estar já vai estar bem desenvolvido vai estar bem tranquilo aqui só fazendo um detalhamento milestone 1 então já foi o primeiro lançamento que conseguiu com o Ubuntu 11.10 já vai ter o milestone 2 que já é o que eu falei para vocês já vem com o Ubuntu 12.04 aqui tem links para que vocês possam ver depois com mais detalhes como é que anda o projeto cronus quais são as novidades então está em milestone ainda então não está nem em beta então está milestone depois vai passar para beta depois vai passar para versão release para ser versão final ainda está bem crua ainda o projeto mas vale a pena dar uma olhada e começar a ver com mais detalhes e para onde está indo o XCP quais são os caminhos que estão sendo tomados na verdade o XCP nada mais é que a versão instável do Citrix Zensev como a Fedora como o Red Hat tem a Fedora o XCP está caminhando para isso para ser a versão resumindo para ser a versão instável do Zensev certo e e também uma forma também de retribuir à comunidade tudo o que eles ganharam com o ZEN e para facilitar a implementação de nuvens públicas porque hoje até que a gente vem aqui na comunidade às vezes muita gente reclama que é complexo implementando o ZEN o ZEN Community tem pessoal reclama muita dificuldade da falta de documentação aqui no XCP o mesmo comando que eu dou no Citrix ZEN 7 eu dou no XCP ah então quer dizer que eu posso ir no site da Citrix baixar o manual do ZEN 7 está lá 500 páginas todo documentado e usar esse mesmo comando no XCP pode então você já tem a documentação pronta todos os manuais da Citrix ZEN 7 eles vão funcionar no XCP então você vai estar lá documentação farta muito muito um bug que tem no ZEN 7 da Citrix tem no XCP porque é o mesmo código então isso facilita por exemplo às vezes você tem os cabeças ah está vendo tem um bug que é o eu considero tem um bug que por exemplo o log chega a 100% do ZEN 7 aí o o chap o que é o serviço do XCP que controla as máquinas virtuais ele para de funcionar ele não tem controle ele chega a 100% lota o disco aí para de funcionar o serviço as máquinas virtuais param aí tem um KB dentro da Citrix ensinando como proceder para consertar esse problema esse problema acontece no XCP também então se você entrou no Google e colocou lá e entrou no site da Citrix e lá tem a descrição pode fazer no XCP que vai funcionar também o que é que isso significa para a gente aqui são vários links o mais importante é essa tabela os X são o que é suportado por essa aqui é a versão free ZenServe free aí tem a versão advanced linear price e platinum então esse X esse X é a funcionalidade se vocês olharem a versão free do ZenServe e olha a versão do XCP então por exemplo memória dinâmica só tem na versão advanced é de graça no XCP com o mesmo funcionamento a questão do backup é só tem na versão advanced aqui tem o mesmo funcionamento se você baixar a versão ZenServe free e você entrar no console do gerenciamento ele não vai conseguir monitorar porque isso é pago no XCP vai funcionar então muitas as funcionalidades que você precisaria pagar no Citrix ZenServe você já ganha gratuitamente no XCP disaster recovery pessoal só tem aqui no platinum que custa 5 mil em média 5 mil a 6 mil dólares aqui no XCP eles já estão prometendo um disaster recovery para a versão 1.5 então para vocês terem como esse cara aqui está robusto e está evoluindo tem algumas limitações tem alta disponibilidade que tem aqui não tem nele então você tem que fazer outra forma balanceamento dinâmico de carga que por exemplo ele detectar que um host está com você delimitou que se o host chegar a 80% de uso do processador ele automaticamente migrar cargas para hosts livres ele não tem essa funcionalidade implementada mas por exemplo ele tem quem trabalha com ZenServe e com XCP tem um pool ele tem cluster tem um pool ele tem ele tem live ele tem ZenMotion que é a migração de máquinas para a quente para outros hosts então assim é um produto bastante completo que está em evolução eu tenho ambientes críticos rodando XCP e assim funciona super bem e estou muito feliz porque o produto está em evolução e já está vindo a função de disaster recovery mas que você pode também adequar com cluster com outros produtos que também garantem alta disponibilidade você pode estar fazendo essa integração eu usei XCP na versão 1.5 então não tinha documentação nenhuma por exemplo você queria rodar que eu tenho ambiente Windows eu tenho máquinas Windows então eu queria rodar uma máquina Windows no XCP só que quando eu instalava o integrador que estava no integrador do XCP era a versão 1.0 e eu gerenciava pelo Zen Center eu gerenciava pelo aqui é Zen Center eu gerenciava pelo Zen Center e ele não fazia o live migra porque ele me dizia que a versão do integrador era muito antiga mas não era antiga porque era a versão do XCP 1.0 então qual foi a forma eu até publiquei isso na lista do Zen você tinha que entrar dentro do registro e só mudar a versão colocar 5.6 e ele automaticamente já começava a fazer live migra e fazia dizer que estava tudo ótimo já estava tudo funcionando aqui no Wiki eles fizeram um Wiki show agora com muita documentação a documentação de gerenciamento do Zen Center está lá na Citrix mas a documentação de alguns detalhes que não corresponde a Citrix está aqui no I por exemplo ainda não se tem uma ferramenta por exemplo de gerenciamento completa para o XCP tem um projeto Open Zen Manager que é baseado no Citrix Zen Center que o pessoal está rescrevendo todo o código em Python só que parou na versão 48 em 2010 não se desenvolve mais nada então qual é a nossa alternativa o Zen Center da Citrix ele é gratuito e o pessoal do XCP fez com que o Zen Center consiga gerenciar o XCP então você vai lá adicionar host e fazer o gerenciamento então você vai qual é o o incômodo porque você vai ter que ter um o servidor uma máquina com o sistema para assinar o Windows porque ele só funciona o Windows mas ah mas eu preciso de um servidor não o seu próprio um desktop um Windows 7 um Windows XP é um software de 40 megabytes você baixa gratuitamente instala é simples instala ele quando instalar adicionar servidor coloca o IP pronto já começa a gerenciar o XCP é a alternativa que a gente tem que é mais que é para que você não precisa instalar o CloudStack todo aquele ambiente de nuvem você quer só fazer o gerenciamento de máquinas virtuais mais simples esse tem que usar o ZenCenter pode ser usar o OpenZManage pode mas você pode estar no meu gerenciamento e começa a dar erro se está no ambiente de produção isso pode acarretar parada de servidor pode causar transtorno então dica que eu deixo para vocês apesar de ser um software que rode um Windows a palestra sobre software a melhor ferramenta de gerenciamento ainda hoje para o XCP é o Citrix ZenCenter não tem como fugir disso ainda não deixem de visitar o WIC na lista do Zen a adoção ainda está sendo lenta do XCP até porque é uma ferramenta nova mas o pessoal já está publicando muita coisa e se está sentindo falta de documentação se está sentindo falta de ferramenta de gerenciamento usa o o site da Citrix lá a documentação da Citrix vai funcionar muito bem até por exemplo tem tem casos que o pessoal roda o Windows no XCP então tem uma ferramenta da Citrix que é o Zen Convert que você faz um P2V que é conversão de máquina física para virtual então a ferramenta que tem na Citrix quando ela faz a conversão da máquina que ela transforma aquela máquina virtual no .xva que é um applies vai funcionar no XCP também então muito muito 90% do que está lá no site da Citrix vai funcionar para a XCP então é um grande suporte é um grande apoio não existe aquela coisa tem uma versão da Citrix do XCP está jogado a gente só deu o código e não existe interop existe interop sim só passar aqui alguém quer fazer alguma pergunta dos presentes aqui na sala alguém alguém pessoal se tiverem perguntas vocês podem enviar para o e-mail cisli arroba serpro.gov.br ou para o twitter cisli govbr vocês utilizam o Zen serve aqui utilizam o Zen aqui no cerco já conhecia o XCP já tinha ouvido falar é um produto que está em evolução é extremamente estável a mesma estabilidade que você tem no Zen serve você tem no XCP então assim eu não vi nenhum problema de funcionamento é mais lento a única dificuldade é nas funcionalidades por exemplo vocês utilizam a versão as versões pagas no Zen serve ou é a free a free então vocês que utilizam a free melhor ainda porque com o XCP vocês vão ter um ganho muito maior por exemplo memória dinâmica vocês não tem na versão free mas o XCP tem então vocês já iam ganhar essa funcionalidade ah Santiago então para eu migrar esse ambiente para eu levar essas máquinas virtuais de centric Zen serve para o XCP muito tranquilo porque só você fazer a exportação e importação ainda não ainda não tem uma forma que você consiga colocar o XCP dentro do do pool e que você consiga fazer o o live migração ainda eu não achei muito confiável não já fiz teste mas não é muito confiável não mas a migração é tranquila e aí é extremamente estava como eu disse a vocês o bug que tem no Zen serve tem no XCP porque é o mesmo código é o mesmo produto pessoal eu vou passar um vídeo aqui para vocês da instalação do XCP para a gente ver como não tem mistério então em vez da gente está trabalhando aí se você tem dificuldade de usar o Zen você pode estar testando o XCP o XCP Obrigado. Ó pessoal, apesar de estar a Zen Server 5.6, só muda que em vez de aparecer a Zen Server, aparece o mascote do Zen, que é o Panda, né? Mas o processo é esse, deu o boot, baixa ISO do site da Zen, deu o boot. Então, ó, escolhe a linguagem, ok, aceita os termos, o disco que vai ser usado, que é a mídia local, se você quer instalar algum suplemento. Então, ó, coloca a senha, configuração de IP, nome do host, aonde você está para configurar o NTP, pode ser usado o pulpo.ntp.br. Então está o XCP, ó. Então o processo, ele não tem dificuldade. Deu o boot, outra dica. Se você for rodar máquinas Windows, é preciso que o processador do servidor que você está utilizando, tenha instrução de virtualização. Se for Intel, Intel VT, se for MD, MDV. Se você não for rodar Windows, e você quer testar um servidor que não tenha instrução de virtualização, ele vai funcionar tranquilamente. Poupar para virtualização. Então, ah, então o servidor aqui que é antigo, que está encostado, que não, o processador não suporta a virtualização, mas eu quero testar o XCP. Então você pode fazer. Só não roda a máquina Windows, mas o Linux roda tranquilamente. Ó, já reiniciou. Em vez de ser Citrix Zen, vai aparecer o Panda. E vai dar o boot, e depois disso pronto. Já vai estar pronto. O Zen já vai estar, o XCP já vai estar instalado. Fácil e rápido. Tem outras formas, você pode também instalar a partir de HTTP, você pode já deixar o repositório pronto, é só ligar o servidor da boot e já começa a instalação. Ó, pronto. Ele já está pronto. Essa é a interface padrão. Você não vai conseguir fazer muita coisa aqui. É só mesmo trocar a senha, em vez de ver como é que está a interface de gerenciamento, fazer o backup do host, mas o chap, que é a interface de gerenciamento, você vai ter que ir lá embaixo, local, command shell, e a partir daí, fazer o gerenciamento. É o mesmo comando? É. xe, por exemplo, xe, por exemplo, xe, espaço, vm, traço, list. Vai funcionar no XCP e vai funcionar no ZenServ. Então, não tem muita, acho que eu sei, não tem muita diferença. Então, pessoal, para muitos que não, eu falei aqui em ZenMotion. Eu falei aqui em ZenMotion, para alguns que não saibam o que é o recurso, o que é o que? Você tem um cluster e você conseguir que uma máquina virtual, ela seja migrada de um servidor para outro, sem downtime, sem parada. Então, vamos dizer que está rodando o banco de dados do CERPRO, e o host físico está apresentando problemas, e vocês ligaram para garantir o fornecedor de hardware de vocês. E a partir daí, vocês precisam migrar essa máquina virtual que está nesse servidor, que está com problema, mas não pode parar porque é nove e meia da manhã. E está a produção rodando. O que é que a gente vai fazer? O TCP vai migrar essa máquina virtual de um nó para o outro, sem downtime. O que você vai perder são dois pings. Mas o TCP, ele vai reenviar de novo, e não vai haver a sensação para o usuário que não aconteceu nada. Então, o que é que acontece? Para ser, essa máquina virtual vai estar armazenada no storage, ou no ambiente de armazenamento compartilhado, que os dois hosts, os dois servidores físicos, eles conseguem ler no mesmo local, o que ele vai fazer vai ser redirecionar as conexões TCP, e migrar o conteúdo da memória. Vai pegar o conteúdo da memória, vai copiar para o outro servidor, e vai depois disso redirecionar o TCP. Por isso que há a queda dos dois pings que eu falei. Mas isso é totalmente transparente, a máquina não desliga. Não, ele vai fazer de um para o outro. Por exemplo, o recurso que tem no Zen da comunidade, por exemplo, o Zen da comunidade permite que esteja uma máquina virtual rodando aqui, e ela fique sincronizando para outro e outro host. Então, praticamente em tempo real. Esse aí já é uma função de alta disponibilidade. Mas no XCP não. O Live Migration é só o transporte de um host para o outro, que não haja parada. Se houver um crash, se essa máquina, por exemplo, queimou as duas fontes, ela desligou, ela vai ser desligada, e você pode ligar essa máquina virtual em outro host. Mas vai ter todo o processo de boot, e o usuário da rede vai notar a parada desse servidor. Como eu falei, alta disponibilidade ainda não está, não tem implementado no XCP. Nem no Citrix ZenServe. No ZenServe, o que é que ele faz? Ele detecta que o host caiu, e automaticamente levanta essa máquina virtual novamente em outro host livre. Mas ainda há parada. Então, para vocês verem as diferenças. Ah, mas eu preciso muito desse recurso. Eu preciso que exija 100% de uptime. Que essa máquina não pode parar. O que a gente tem que fazer? Tem que utilizar o Zen da comunidade. O XCP já não atende. Mas se puder houver essa parada, ou o Live Migration atender, que o Live Migration é como se fosse uma manutenção preventiva. que você está vendo o que vai acontecer, e você está só realocando a carga. Então, vamos lá. Eu vou adiantar aqui, pessoal. Se vocês virem do lado esquerdo, na parte superior, esses ícones verdes são máquinas virtuais ligadas. Certo? O que é que vai acontecer? Tem uma que está mais grifada. Deixa eu só adiantar aqui. Então, aqui, o que é que ele começou? Ele começou a fazer um ping. Deixa eu só voltar aqui. Não sei mais. O que é que aconteceu? Por que que o... O Zen... O XCP, ou o Zen Center, ele é importante. Nós conseguimos fazer esse procedimento por linha de comando? Conseguimos fazer a migração. Mas, isso quando a gente é um usuário já mais avançado. Então, para a gente, na comunidade, o pessoal que está começando agora, é interessante usar o Zen Center. Por quê? Eu fui lá na máquina, aí tem a função migrar servidor. Para qual? Eu vou escolher qual servidor. Anteriormente, ele ligou o ping. Por que que ele ligou o ping? Para mostrar que a máquina não parou. Que não vai haver downtime. Então, os próximos passos vai ser o quê? Vai ser ele migrar de onde ele está para o host de baixo. Isso sem parada, sem perca de ping. Sem downtime. Como eu falei, o Zen Motion, ele é uma funcionalidade de manutenção preventiva. Ou seja, não é uma função que, ah, vai morrer o host, automaticamente vai migrar a carga. Vai haver parada. Ele é só para que você consiga transferir essa carga. Então, não confie nele com backup ou com uma solução de alta disponibilidade. É uma solução de alta disponibilidade quando você sabe que o problema vai acontecer. Então, ele vai continuar. Só dar adiantado aqui. Ó, pessoal, está ligado o ping. O ícone lá ficou amarelinho. Então, para quem for testar com o Zen Center, o ícone... O ícone ficou amarelinho. Só dar adiantado aqui para o tempo exato. Esse é agora. Ele está lá em cima e vai descer a máquina para o próximo host. Ó, o ping. O que foi que aconteceu? O ping só aumentou o tempo. Ficou 140 milissegundos. Mas o meu usuário final, o meu cliente da rede, ele notou que houve parada? Não. Ele não nota que houve parada. Ou notou lentidão, absurda, não. Ah, Santiago, isso é rápido assim? Depende do caso. Por exemplo, você tem um servidor que tem 16 GB de RAM. Como é que você vai fazer essa migração? Tem todo esse tempo de cópia. E essa cópia é pela rede. Aí tem que se fazer um planejamento. Porque quando a gente está fazendo a apresentação, tudo é muito rápido, né? Então, a cintura é muito bonita e rápida. Mas é uma dica que eu sempre deixo. Porque se o servidor tem muita memória RAM, esse processo de migração pode demorar, pode ficar tranquilo. Porque ele vai pegar todo o conteúdo da memória e vai processar para o outro host. Pronto. Esse aí é o live migration. É quando eu sei, é quando eu quero fazer essa migração. Qual a necessidade disso? Quando há uma falha, ou quando o host lá está sobrecarregado, de repanjo, chegou a 80% e por aí vai. Mas a tendência é que para o XCP já tem a funcionalidade, como eu falei, que ele já detecte que o host está trabalhando acima da capacidade, já está trabalhando na capacidade que você, como administrador, não quer. e ele começa a fazer essa migração dessa carga automática. Então, pessoal, é isso. Se tiver mais perguntas, quiser trocar ideia, mais perguntas, pode ficar à vontade. Pessoal, como não temos mais perguntas, vamos encerrar por aqui. Os próximos eventos agendados do CISL são palestra técnica sobre tuning, Apache, MySQL e PHP para desenvolvedores, dia 8 de dezembro, 14 horas às 16 horas, no auditório do CERPRO de São Paulo, em Socorro, seminário para aplicações web com software livre, que está previsto para dia 7 de janeiro de 2012, 9 horas da manhã, às 16 horas. A programação dos eventos está sempre disponível no site do CISL, www.softlive.gov.br. Agradecemos a presença de todos aqui no auditório da Regional Fortaleza e da audiência de todos que estão assistindo remotamente via streaming. e em nome do CISL nós agradecemos o palestrante Lost Childe de Santiago. Eu que agradeço a oportunidade à presença de todos que estão aqui e que estamos combinando outros eventos, outros oportunidades para a gente estar discutindo mais sobre o XCP, discutindo mais sobre o ZEN, para a gente estar levando isso, que assim, a documentação está muito pouco e é um produto que eu acredito que é muito bom. Então assim, vale a pena a gente estar testando, estar usando. Então, fiquem atentos que outros eventos virão. Outros eventos virão. E, muito obrigado. E quem quiser entrar no meu blog centralcloud.info e no meu Twitter, quem quiser, L Santiago S. Quem quiser trocar ideia depois da apresentação, podem ficar à vontade. Agradeço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí